Depois de semanas de silêncio, desde que estourou a história de que ela teria dado um filho pra adoção e muita repercussão sobre ela, Clara Castanho resolveu se manifestar, agora há pouco, nas redes sociais. Ela gravou um vídeo pra falar sobre sua nova personagem e aproveitou pra falar sobre o assunto. Vamos ver o que a Clarinha falou. Oi, como é que vocês estão? Antes de mais nada, eu quero agradecer todo o amor, carinho, cuidado e todo o acolhimento que eu recebo e recebi. Eu quero agradecer a cada pessoa que tirou um tempinho pra perguntar se eu tava bem, que compartilhou a própria história. Quero agradecer a cada um de vocês, eu tô retomando e retornando um pouco às redes sociais. Eu voltei a trabalhar, eu tô nesse início de processo da segunda temporada do De Volta aos 15. Eu e minha família, a gente tá se recuperando, recuperando a nossa força. A gente tá vivendo um dia após o outro. E hoje, em específico, eu venho falar da segunda temporada do Bom Dia, Verônica. Ela estreia agora, nessa madrugada do dia 3. A Ângela é muito importante pra mim. E eu espero que vocês a recebam muito bem. E eu quero muito saber o que vocês acham. É um trabalho que eu me orgulho muito. E eu espero que vocês gostem. Mais uma vez, muito obrigada. Muito fofa, Clara Castanho. Um grande exemplo de resiliência e resistência. A gente se manda um beijo enorme daqui do TV Fama. Que bom que a vida tá retomando, né não? Graças a Deus. Um beijo, Clara. Beijo, Fefito. Acabou o tempo, Flávia. Não tem mais tempo. Amanhã a gente tá de volta às 9h35. Beijo, Brasil. Boa noite, até amanhã.